Antes do salve, deixa aquele like brabo, faz seu pedido no comentário também, ou só enche de comentário pra ajudar no engajamento. Salvei, artista independente, tô aqui novamente, sou o Draco, produtor musical, cantor e compositor, e tem mais um desses compilados que eu adoro assistir, cara, é muito legal, flows que não saem da mente, tá? E se você não sabe, eu tenho um monte de cursos aí que te ajudam a avançar de nível na música, produção musical em casa, canto, violão, produção musical só com celular, tem um monte de cursos aí, tá? Tem novidade que é o curso de drive, está os links na descrição. Vamos lá então para aqui, flows que não saem da mente, caralho! E já começa com o magrão. Flow um da sábado. Nossa! Passado! Passado! maluco se virou, hein? Brabíssimo! Deve ser muito difícil improvisar, velho. Às vezes, tá ligado quando você junta com os amigos e acha que vai conseguir? E aí você fala uns negócios nada a ver, velho. É muito difícil. Imagina encaixar esses flow absurdos o cara, essas métricas difíceis. Admiro demais esses caras. Nunca enjoa essa batalha. O JP tem cara de novinho, né, mano? Caraca! Caraca! Maluco! Caralho! 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 Isso deve ser difícil, dois, né? ficar intercalando. Dozeirão da preula? Pou, pou! Segura essa bloca na cabeça e é melhor você nem tentar. ательно! Caralho! 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 maluco bitzão tirou, tirou carai a galera foi a loucura esse cara é muito bom essa é boa galera ok o Breno você é tripadão ele já tá maluco é diferente eu fui o primeiro a fazer rima tipo o soldier que foi o primeiro a ter uma marca de videogame eu não sou buzzer, eu sou um boneco mas não é um objeto na estante eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes você é que assiste o todo, eu fui infinito e avante freestyle com alto tune fica maneiro essa batalha de gastação deve ser muito maneiro assistir só joga um pro outro e vai caralho Caraca! Maluco! Passado! Caraca! 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 É o Nog aqui, véi? Caraca, manuco! Mas com certeza o beat já bate agora! Igual eu bato aqui na sua cara, hein? Mano que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano! Jay e Aluque te matou! Sobra, bro! Caraca! Caraca! Você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Essa aqui você perdeu. Cucu chupou, bailarina, você é ruim no trap, eu louco, meu. Você tá maluco? Vai, que eu vou quebrar. Pô, ficou muito legal, cara. Muito legal esse compilado. Nossa. É muito massa de assistir. Se você souber algum compilado bem maneiro, deixa aí nos comentários que eu vou trazer pro canal. Falou, fui, até a próxima.